Vida dos Santos, São José de Calazans, 25 de agosto. São José de Calazans nasceu em Aragão em 1556, quando tinha apenas 5 anos, liderou uma tropa de crianças pelas ruas para encontrar o demônio e matá-lo. Tornou-se sacerdote e engajou-se em várias reformas, quando ouviu uma voz dizendo, Vai a Roma! E teve uma visão de inúmeras crianças sendo ensinadas por ele e por uma companhia de anjos. Quando chegou à cidade santa, seu coração comoveu-se ante o vício e ignorância dos filhos dos pobres. A carência deles dobrou a humildade do santo, que acabou fundando a ordem religiosa das escolas O próprio São José providenciava tudo o que era necessário para a educação das crianças, não recebendo nada em troca. E logo havia cerca de mil estudantes de todos os níveis sob seus cuidados. Cada lição começava com uma oração. A cada meia hora renovava-se a devoção com atos de fé, esperança e caridade. E próximo ao término do turno escolar, as crianças eram instruídas na doutrina cristã. Depois voltavam escotadas até suas casas pelos mestres, de modo a evitar qualquer perigo pelo caminho. Surgiram, porém, inimigos de José, dentre seus próprios subordinados. Eles o acusaram junto ao santo ofício e, aos oitenta e seis anos, foi levado pelas ruas rumo à prisão. No fim, a ordem que fundara foi reduzida a uma simples congregação e não recuperou seus antigos privilégios até depois da morte do santo. Contudo, ele faleceu cheio de esperança. Minha obra, dizia, foi feita somente pelo amor de Deus. Outros santos do dia, São Luís, Santa Patrícia, Santa Mena, Santa Eba, São Gregório de Utrecht.